Bem-vindo de volta. Vamos jogar Grandia. Temos a erva vermelha, ou a grama vermelha, enfim. E vamos curar esse rapazinho aqui. Bom, a febre baixou. Isso é um alívio por enquanto. De todo modo, estou feliz. Me pergunto o que aconteceria. Isso é um alívio para mim também. Ainda assim, eu gostaria de saber que tipo de criatura isso aí é. Tem cauda e tudo mais. Considerando que ele desmaiou onde ele desmaiou, talvez ele seja da floresta enevoada. Nesse caso, talvez ele tenha alguma coisa a ver com o Ângelo. O que você acha? Eu aposto que é isso. Talvez seja por isso que ele tenha cauda e chifres. Ei, Fina. Que tipo de criança? E se essa criança for um Incarian? Shhh. Não fale tão alto, Jesse. Você vai acordá-lo. Desculpe, Fina. Eu acho que eu fiquei muito excitado. Eu não tenho ideia se ele tem alguma coisa a ver com o Ângelo ou não. Temos muito para perguntar para ele quando acordar. Já que ele está ferido, eu acho que... Devemos levá-lo de volta para a casa dele. Concordo. Eu espero que possamos descobrir mais quando voltar e conversarmos com ele. Bom, melhor dormirmos, Jesse. Eu vou fazer a vigília. Eu vou ficar vigiando ele essa noite. Fina, você também deveria dormir um pouco. Vamos dormir juntinho. Quer dizer, você teve um grande dia e tudo mais. É, eu sei. Bom, boa noite, Jesse. Certo. E o cara fugiu. Filha da mãe. Ah, não fugiu não. Que estranha música é essa? Fina, ela deve ter dormido. Hã? Levanta aí, galera. Oh, não. Fina. Fina, Jesse. A criança se foi? Oh, Sui. Você não associa a causa e efeito, não? Essa música aí... O que você acha que está tocando? Me pergunto para onde ele foi. Aquela ferida ainda não se curou. Essa pessoa é lenta de raciocínio. Eu ouço uma flauta. De onde está vindo? Lá fora. Vamos lá, Jesse. É... Eu não vou salvar. Muito lento isso aí. Não precisa salvar também, né? É... Cadê? Cadê? Ali! Quem está tocando a frota? Não diga! É o garoto. E aí, meu rapazinho? Quais são as novas? Primeiro, como é que eu chego em você? Bom, era por trás mesmo. Concordo. Valeu. Sua mãe também. Ei! Qual é o seu nome? Eu sou Sui. Para de me xingar, pô. Sabe, eu acho que... Isso não é humano, não é? Ele tem uma voz estranha. Mas parece que ele está dizendo alguma coisa. Claro que está dizendo alguma coisa, vida! Talvez seja uma... Esteja falando outra língua. Pfff... O que vocês acham? Outra língua? Quer dizer, tem outras línguas além da nossa? Ei, garotinho. Qual é o seu nome? De onde você vem? Blá, 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 blá. Se não, vamos para lugar algum. Eu não acho que... Eu posso entender ele. O que é isso? Ele, de repente... Apareceu com essa nós. O que ele vai fazer com isso? Que ele não coma nós? Tá bom, né? Talvez seja um presente de agradecimento. Eu acho que ele quer... Que você coma nós. Ok, vamos comer nós. Eu nunca vi uma nós como essa. Eu acho que eu... Ei, Jesse. Tente uma mordida. Não. Tenta você. Epa. Oh, oh. Xê. Ih, as mulheres malvadas. Finalmente encontrei você, sua pequena besta. Pequena fera. Tentando nos dar um tempo difícil. Quem são vocês? Ahn... Dê uma boa olhada e veja. Você verá. Somos soldados das forças Galaios. Agora, nos entregue esse humanoide. Humanoide? Então, você quer dizer que... Essa coisa realmente é humana? Não. Ele é um humanoide. Não é humanoide. Não é humano. Eu não vi vocês... Nas ruínas de Sult. Que estranho lugar para nos encontrarmos novamente. Vocês não deixam escolha. Entregue esse humanoide ou aceitem as consequências. Vocês são realmente mandões. Por que vocês estão tão interessados nele? Nós resgatamos essa criança. Por que devemos entregá-lo sem mesmo saber por quê? Sim, é isso aí. Não seja tão tirânico. Eles têm três tanques. Eu acho que eles têm argumento suficiente. Quê? Eu tenho... Já chega dessa conversa fiada. Vocês não sabem o que tirânico significa? Esses humanoides são classificados como... Segredo máximo... Dos planos das forças Galaios. Entregue-os ou vamos matar vocês todos. Segredo máximo. Plano das forças Galaios. É esse aqui. Você está falando sobre o nosso segredo? Tente pensar antes de falar. Bom, eu não tive escolha. De todo modo, temos que levar esses caras de volta para a base. Sim, agora que eles sabem demais, é claro que teremos que fazer isso. Chega com esse sentido. Você acha que vamos desistir tão facilmente? Acho que vocês vão. De agora em diante, vocês três não têm direito de nos desobedecer. Você quer trabalho forçado ou morrer de fome? Tudo bem, soldados. Leve-os para a base. Ok. Vamos... Bacana essa base, hein? Vamos ter que fugir daí. Nossa, bem protegido esse lugar, hein? Isso aqui não é tão anime quanto outras cenas, né? Enfim... Está um pouco mais parecido com uma... Ou seja, tipo de Final Fantasy. Ok. Loading, loading, loading. E lá vamos nós. Pô, a pé. Vocês podiam pelo menos... Sei lá. Colocar a gente num carro. E... Bom, pelo menos não prenderam a nossa mão, né? Então... Ou eles confiam demais que... Não vai acontecer nada. Ou eles são meio doidos. Se bem que estamos totalmente cercados, né? Essas mulheres malvadas aí... Essas três aí devem ser... Bem fortinhas até, né? Não lembro se a gente enfrenta em algum momento. Ok. Fomos para a prisão. O garotinho ficou. Certo. Preciso pedir eu ser mais gentis, né? Não precisava dar uma bicuda em mim. É... Peraí. Deixe a gente sair. Ué, cadê a Fina? Oh, oh, oh. Preparem-se para morrer. Porque vocês não vão sair daqui... Vivos. Isso não é... Adorável? Agora podemos... Ter uma... Verdadeira execução. Qual será o melhor método? Bom, vamos lá. Nana, Mio... Escutem. É... Sejam... Não sejam... Descuidados. Coloquem seus corações nisso. Sejam alertas. Ok. Não sejam... Negligentes. Elas se foram. O que vamos fazer agora, Jesse? Não posso usar nossas armas. De todo modo, temos que dar um jeito de escapar. Será que esse item brilhante tem alguma coisa a ver? Hã? O que é isso? Hã? Cano? E o que faremos com esse cano? Legal. Podemos fazer alguns truques. Agora, como vamos escapar? Tim! Saiu uma lâmpada. Eu sei. Vamos fazer... Hã? Daquele modo, Sui? Que modo? Sim, eu entendo, Jesse. Mas eu não. Hã? Meu estômago! Hã? Hã? Onde está doendo? Escute, Sui está mal. O que você vai fazer quanto a isso? Cala a boca. O que foi? Você pergunta o que foi e fala para calar a boca antes. Sui, Sui está mal. Ah, meu estômago dói. Ei, de pressa, leve-o para o doutor, para o médico. Ah, seu pirralho. Espere um segundo, estou abrindo. Beleza. E... Pau! Toma! Funcionou, Jansen. Minha estratégia nunca falha. Venha, vamos resgatar Fina, o garoto e dar o fora daqui. Beleza. Com itens? Hum... Sim, com itens. Isso não faz sentido nenhum. Geralmente, você tem aquela ideia de... É... Você... Pega o item em algum lugar. E esse item tem os seus equipamentos, né? Mas aqui não. Aqui você sai da prisão. Aqui não, você sai da prisão com todos os seus equipamentos. Hum... Ok. Hum... Cadê a chave? Ah, achei. E quanto a você? Eu vejo, o humanoide está na outra sala. Você deve estar olhando agora, certo? Ah... São apenas duas crianças. Você vai ficar bem. Talvez... Não. Pau! Beleza. Temos uma chave. Você conseguiu, Justin? Beleza. Sim, 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 caras. Chave. E... Um item aqui. Beleza. Não, isso aqui não vai abrir, né? Não. Epa! Que foi isso? Ihhh! É, não deu certo. E ainda levamos uma surra. Certo. Desgraçados. Deixe-me sair daqui. O que vocês estão fazendo conosco? Diga alguma coisa. Cala a boca. Ei, vamos escapar. Ei, vamos escapar. Lembre-se disso. Ok. Não, não é aquela bozinha, não, né? Não, é a bozinha, sim. Ah, como está o prisioneiro do meio? Ele está gritando desde então. Ele não vai ficar quieto. É, não vai ficar quieto? É isso? Eu vou falar com os prisioneiros. Deixe-me passar. Ok. Você disse que seu nome é Justin. Você realmente nos enganou. O que você está dizendo? Veja como... Como mal vocês nos trataram em Suge. Agora, tiazinha... Essa... Ah, tiazinha... Não. Eu pensei que... Enfim. Antai não é nada desse tipo. Péssima tradução. Tire essa corda agora. Deixe-me ver, Fina. Cala a boca. Eu não vou permitir que você fale assim. Ah... Ah, o vídeo. Agora eu lembro. Ah, não. Tia é... Ouch. Não tem nada com... Ant, Antai. Enfim. Você sabe demais sobre os nossos segredos militares, cultura antiga e humanoides. A punição para vocês três será decidida em uma semana. Deve ser sentença de morte. Você acha que vamos... É... Quietinho para as sentenças de morte? Eu vou sair daqui. Eu vou mostrar a você. Eu disse... Cala a boca. Pau. Ele deu um giro aí, né? Na cordinha. Ha. Como ousa. Ah. Para de fazer birra, Justin. Ficou tonto. Ele é tonto. Se eu realmente... Acha... Que vai sair daqui... Talvez se você estivesse sozinho, mas... Você não pode escapar todos vocês. A não ser que vocês roubem um trem militar. Trem militar? Tudo que eu posso fazer agora é esperar até que a sentença seja... Emitida. Fique quieto até lá. Ah. Logo vamos chegar à nossa próxima ordem do coronel Millen. Vocês fiquem no outro quarto. Mas, tenente Lin. Não temos que ficar olhando para esse... Moleque? Deixe-o sozinho. Se ele... Fizer mais barulho... Eu não me importo se vocês matarem ele. Sim, senhora. Desculpe. Nos... É... Nos dê a licença, na verdade. Foi isso que ela quis dizer. É... Não. Estava achando que ela ia dar uma cooperada. Eu estive pensando nisso. E... Haverá muito tempo até que a sua sentença seja... Executada. Ah... Ela vai ajudar. Beleza. Ha. Eu vou lembrar disso. Dessa mulher me dando um tapa assim. Bom, o que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que fazer alguma coisa com essas... Cordas. É. Eu acho que eu posso dar um jeito nisso. De algum modo. Faz sozinho. Eu não estou afim não. Vai. Isso. Poupa-me do trabalho. Ok. Agora temos a chave. Será que isso é a chave? Legal. Ela droppou. Ela realmente... Legal. Para cá. E as duas garotas. Já sim. Você está bem? Espere, fina. Eu vou abrir. Beleza. Essa foi fácil. Me pergunto como você... Foi fantástico como você saiu da cela. Que tipo de mais de dinheiro você usou? Ha. Nem te conto. A verdade é que um soldado veio aqui e ouviu algumas belas coisas. Então ela droppou a chave da cela. Ela foi estúpida. É assim que eu escapei. É difícil de acreditar. Então você foi salvado graças a ela. Ei gente. Antes de escaparmos vamos resgatar o garoto. Certo. Vamos ver. Não sei nem se é por aqui. Vejamos. Mais uma poção. Muita calma nessa hora. Descarta isso. E pega. Beleza. É. Eu acho que já deu tempo. Então vou ficar por aqui. No próximo vídeo vamos tentar dar um jeito de escapar da prisão. Então obrigado por assistir. E até a próxima.